O que a Constituição Federal dispõe sobre a Justiça Militar da União? Ela diz que a Justiça Militar da União, a mais antiga justiça do Brasil, que data 204 anos, ela é competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ela também dispõe sobre a formação e a composição da nossa Corte, que é formada por 15 ministros, sendo que 10 são oficiais do mais alto posto da carreira, 4 generais, 3 almirantes e 3 brigadeiros e 5 civis. 3 são advogados com notório saber jurídico, reputação ilibada, um juiz auditor, que dá carreira da magistratura militar, que é alçada ao cargo de ministro, e outro promotor da Justiça Militar. Aqui funciona o chamado Escabinato, que é um tribunal, vamos dizer assim, híbrido, onde os militares e os civis atuam em conjunto. Os militares trazendo para nós a informação de como é a vida da caserna. E nós procurando levar até eles o nosso conhecimento jurídico. Qual a importância da Justiça Militar? Eu digo que a Justiça Militar é uma Justiça especialíssima, uma Justiça fundamental, inclusive, para a sobrevivência e para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, porque tal qual a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, que são Justiças Especiais, a Justiça Militar é que tem, como eu disse anteriormente, como competência julgar os crimes militares. Esses crimes militares, eles têm que ser julgados num tempo célere. A Justiça Militar, como a Justiça Eleitoral, ela tem que funcionar em tempo real, porque senão o caráter pedagógico da pena, ele se perde no tempo. É preciso dar o exemplo à tropa de um ato de indisciplina. E veja só, os militares, na verdade, os bens constitucionalmente tutelados pela Carta Política de 88 é a hierarquia e disciplina. Os militares é uma parcela da sociedade que detém as armas da nação. Então, quando as forças armadas se desorganizam, quem perde e quem se sente, em tese, ameaçado é o Estado Democrático de Direito e a própria sociedade civil. Por isso a nossa justiça é tão importante, porque ela é que garante os pilares da hierarquia e disciplina que devem prevalecer dentro dos quartéis, evidentemente, respeitados os direitos e as garantias individuais que todos os cidadãos se encontram abrigados sob a égide do artigo 5º. Como é organizada a Justiça Militar no Brasil? A Justiça Militar, nós funcionamos no Superior Tribunal Militar como uma corte superior e de apelação. Não existe uma justiça intermediária. É a instância CO, que são as chamadas auditorias militares, e o Tribunal ADQUEN, o Tribunal Superior, que seríamos nós o Superior Tribunal Militar. As auditorias, elas são divididas em 12 circunscrições judiciárias, de acordo com os locais onde se encontram mais contingentes das forças armadas. Então, no Rio Grande do Sul, nós estamos brigando para ter mais uma auditoria no estado, na região norte, de uma forma geral, porque nós só temos uma em Manaus, que praticamente abarca todo aquele continente, porque a região norte é um verdadeiro continente. E dentro das auditorias funcionam os conselhos permanentes e os conselhos especiais. Os conselhos permanentes são aqueles que julgam os suboficiais, as praças, os soldados, os cabos. E os conselhos especiais são aqueles que julgam dos tenentes aos coronéis, porque a competência para julgar os generais que cometem crimes militares é originária do Superior Tribunal Militar por força de lei. E também dentro desses conselhos, há o ex-cabinato, porque o conselho é composto por um juiz auditor, que ingressa na magistratura militar por prova de concurso público, por prova de títulos e exames, e também pelos oficiais que fazem parte desse conselho, que normalmente são, e se tratando de um conselho especial, tem uma patente mais elevada do que aquele que está sendo julgado, porque a questão da hierarquia não permite que um subordinado julgue um superior hierárquico. Esses conselhos, os conselhos permanentes, ao contrário do que o nome indica, ele tem uma duração de três meses, se renovando trimestralmente, e os conselhos especiais, que julgam os oficiais e também os civis e mesmo os suboficiais, em caso de coautoria criminosa, esses então se prolongam até o término da LID. O que é de competência da Justiça Militar Federal? Julgar os crimes militares. Nós estamos hoje reivindicando, até por uma questão de pertinência temática, aquilo que a Emenda 45 ofereceu à Justiça Militar Estadual, e não nos brindou, que é também julgar as infrações disciplinares. Porque a verdade é que o crime e a infração disciplinar, o que os divide, o que separa, é uma linha muito tênue. Vai depender muito da sanção do comandante, da decisão do comandante, impunir como crime, ou, quer dizer, ele não pode impunir, mas em apresentar ao Ministério Público um IPM, instaurar um inquérito policial militar, para verificar se realmente houve o cometimento de crime, ou então sancionar como uma infração disciplinar, cuja pena máxima é uma prisão de 30 dias. Também, claro, depende muito do Ministério Público militar, que vai lá verificar se realmente é caso de oferecimento de denúncia ou não. Mas o fato é que, muitas vezes, existe um conflito de jurisdições. A Justiça Federal, hoje, é que tem competência para julgar as infrações disciplinares que são levadas a juízo, e nós os crimes militares. E, claro, os juízes federais são juízes comuns, não é uma justiça especializada que não tenha a expertise que nós temos. E daí seria necessário, até por uma questão de uniformização de jurisprudência e de segurança jurídica, que nós também pudéssemos julgar as infrações disciplinares e não apenas os crimes militares, como é e sempre foi ao longo de toda a história republicana e mesmo imperial brasileira. Qual é a base legal para o julgamento dos crimes militares? A base legal é o artigo 122 e seguinte da Constituição Federal e o nosso Código Penal Militar e Processual Penal Militar. porque quando a Constituição diz que compete à Justiça Militar da União julgar os crimes definidos em lei, a lei a que ela está se referindo é o Código Penal Militar e, evidentemente, o Processual que dita o rito. E, portanto, essa é a base legal dos nossos julgamentos. Mas existem propostas, e eu, inclusive, presentemente estou presidindo a comissão de reforma que foi instaurada aqui dentro do nosso tribunal, no sentido de nós podermos trazer também para dentro do nosso direito penal castrense toda essa legislação extravagante de leis penais, como a lei da pedofilia, do assédio sexual, do estupro, enfim, todas essas leis que foram atualizadas e que têm hoje uma maior correspondência com a sociedade do que o nosso Código, que, afinal, foi editado em 1969 e que tem até alguns avanços para a época, mas que precisa ser revisto e precisa ser atualizado. Quem pode ser julgado pela Justiça Militar? Qualquer um, civil ou militar. Depende do crime. Se ele cometer um crime, se o civil cometer um crime contra a administração militar, ele vai ser julgado por nós e não pela Justiça comum. Quais os tipos de ações mais frequentes? As ações mais frequentes aqui é o estelionato previdenciário, o peculato, que muitas vezes é cometido por agentes da administração pública, os próprios militares, a deserção, que é muito comum, lamentavelmente o uso de drogas dentro de quartel, porque o uso de drogas fora de quartel não é apenado pela legislação militar, aí o réu, se for o caso, responde pela legislação civil ou pela Justiça comum. E também nós temos hoje, e isso é lamentável, muitos casos de invasão a quartéis para roubo de armamentos. Isso é um dos motivos que eu, inclusive, entendo que o civil não pode deixar de ser julgado aqui. Porque quando se fala, o civil não poderia ser julgado pela Justiça militar. Se pensa naquele cidadão pacato, que abalrou o carro num acidente de trânsito, quanto uma viatura militar e que vai responder por crime culposo aqui no STM. O que eu penso são naqueles criminosos ligados ao tráfico de drogas, que cada vez mais aliciam esses jovens conscritos que prestam serviço militar obrigatório, e, portanto, não tem a formação do soldado profissional e que invadem muitas vezes quartéis, roubam armamentos de alta letalidade e que, se forem julgados na Justiça comum, pelo excesso de trabalho que essa Justiça comum tem, que a Justiça Federal tem, leva anos. Ao passo que nós julgamos, às vezes, num tempo recorde de dois, dois anos e meio no máximo. Então, hoje em dia, com a invasão, com a pacificação da favela da Rocinha, a sociedade brasileira toda presenciou os armamentos que foram apreendidos pela polícia, pela polícia civil. E é assustador, porque são armamentos de uma letalidade, que são armamentos que não são comprados no mercado negro, não são vendidos na esquina, são armamentos que foram efetivamente furtados de dentro dos quartéis. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, eu sempre insisto em reafirmar a Justiça Militar Federal, como as Justiças Militares Estaduais também, porque são elas que julgam os militares dos estados, os PMs e os bombeiros, elas são fundamentais para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Em que consiste o Direito Militar? O Direito Militar é aquele direito que vai processar e julgar os crimes militares definidos em lei, ou seja, os crimes militares definidos pelo artigo 9º e todos os dispositivos do nosso Código. A doutrina faz uma divisão entre crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares. Os crimes propriamente militares seriam aqueles que só o militar poderia praticar. Em tese, numa definição bastante rudimentar é isso. É a deserção, é a insubmissão, o desacato ao superior. E os crimes impropriamente militares seriam aqueles que têm igual definição no Código Penal comum, mas que também constam do nosso Código Penal Militar. Os crimes contra a honra, contra a liberdade sexual, enfim, o peculato, o estelionato, contra a propriedade. Esses crimes que também o Código Penal comum tipifica. E a nossa justiça tem por incumbência processar e julgar todos esses delitos que são perpetrados, mas eu ressalvo, contra a administração militar, ou seja, contra o Exército, contra a Marinha ou contra a Aeronáutica, independentemente de serem cometidos por civis ou por militares.